Provérbios capítulo 7 e 8. Provérbios capítulo 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. A mulher imoral. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. E vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. Ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz, e o abraçou, e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse. Paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro, e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos, e ele caiu na sua conversa. E, num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração, não ande atrás dela. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens, e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Provérbios capítulo 8 Elogio à sabedoria Escutem! A sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros. Na beira da estrada, e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade. Perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês. E faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem, e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade. Pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata. E o meu conhecimento, em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão. Conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem. E os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda. E também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama. E quem me procura acha. Tenho riquezas e honras. Prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino. E é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade. E sigo os passos da justiça. Dando riqueza aos que me amam. E enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos. Quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas. Antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos. Ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar. E estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu. E abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas. Que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta. E era sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo. E contente com a raça humana. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta. Esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Amém.